O incrível ano do búfalo se aproxima, o ano do rato chega ao fim. Bom, os nascidos no ano do búfalo são pessoas diligentes, concentradas, esforçadas, dedicadas a uma meta e trabalhadoras, resistentes também, vão em frente e são muito, muito respeitosas e doam sua vida para ajudar as pessoas e são muito poderosas também, representam o poder e a capacidade. O búfalo representa o Zen, ele é o mensageiro que faz a ligação entre o mundo terreno dos humanos e o mundo celestial do céu. Mensageiro Celestial Bom, existia uma seca, um grande deserto no interior, uma grande seca e as pessoas não podiam plantar as plantações e o imperador Dijade falou para o búfalo resolver isso, desenvolver o meio ambiente e o búfalo imediatamente quis ajudar. Se pôs a ajudar, começou a plantar grama em todo o deserto, plantou e irrigou diligentemente sem desistir. Um búfalo mágico e guerreiro que ajuda os seres humanos. Ele encheu o deserto de grama, porém essa quantidade enorme de grama atrapalhou os seres humanos em seu colheito. Eles reclamaram ao Deus Imperador Dijade. O Imperador Dijade ficou furioso e acabou penalizando o búfalo, jogando ele na terra de uma vez, tirando o poder divino do búfalo. Ele caiu no solo de cara e quebrou os dois dentes da frente, foram quebrados. Ele perdeu sua capacidade divina e guerreira e acabou virando um servo na terra. Seu objetivo era arar a terra e arrancar a grama, trabalhar o solo. É uma analogia à vida de um boi, de um búfalo, arauro-soro, resistentemente e diligentemente para sempre, até resolver esse excesso de grama que foi plantado nas terras humanas. E aí, com o seu trabalho dedicado, os seres humanos puderam plantar e colher muitos grãos e acabaram virando devotos do deus búfalo, admirando-o. O deus Imperador Dijade ficou comovido e convidou ele para a corrida do horóscopo chinês. E ele acabou vencendo quase essa corrida, se tornando um dos doze animais. Ele foi convidado, no final, de tanta dedicação e ele nunca desiste, o búfalo estava vencendo. Mas ao atravessar um rio, o rato montou nas costas dele e malandramente venceu a corrida, usando a logística e a estratégia. O búfalo não se importou, ele ficou feliz em ir pegando o segundo lugar. Ele é muito gentil, muito dócil à personalidade. O povo já ficou muito irritado com o rato. Por isso, o búfalo é considerado o verdadeiro vencedor da corrida dos horóscopos chineses. O horóscopo chinês. O verdadeiro vencedor é considerado o búfalo. Por isso, esse ano do búfalo, ou do boi, é considerado o início, o verdadeiro início. Então, o boi, ele representa o zen, o chan, o budismo, a diligência, o permanecer imóvel. E, bom, sem os dentes da frente que ele perdeu, ele pode comer mais grama, feliz. E ele não se importa com isso. Assim, lembramos-nos do ano do rato, que foi um ano difícil para nós. Era para ser um ano da logística e da organização, se tornou um ano da peste. Ficamos presos dentro de casa. E foi muito difícil para todos nós. Porém, agora está chegando o ano do rio e ovo do búfalo. Búfalo Guerreiro. Ele vai espantar a peste do vinho. Ele vai fazer o reino início de nossas histórias. A humanidade vai reiniciar esse ano do búfalo. Protegendo nossos destinos. Obrigado, búfalo. Obrigado, búfalo.